Um conselho universitário histórico aconteceu no dia 15 de agosto na Universidade de São Paulo. Unicamp, USP e UNESP juntas para celebrar e refletir sobre os 30 anos de autonomia universitária. Na abertura, uma moção de apoio à autonomia de gestão administrativa e financeira das universidades estaduais paulistas foi aprovada. No total, foram 192 votos favoráveis e três abstenções. Após a aprovação, o documento será encaminhado ao governador de São Paulo, João Dória. A expectativa é que o texto seja a base para um projeto de lei que garanta a continuidade da autonomia. Isso seria algo muito importante para as três universidades, afinal de contas é um modelo de sucesso que tem funcionado muito bem nesses últimos 30 anos. Então, a autonomia tem que ser cultivada. E a autonomia, não apenas acadêmica, mas financeira e administrativa é imprescindível. Eu vou dar o exemplo da USP. A USP passou por dificuldades, por descontrole financeiro. Graças à autonomia, eu insisto, se nós fôssemos uma autarquia sem autonomia, não seria possível. Graças à nossa autonomia, foi possível tomar medidas duras e, inclusive, medidas preventivas. Foi por meio dessa autonomia, dessa gestão baseada num financiamento mais estável, que possibilitou que a Unesp saísse de uma universidade tipicamente de ensino para uma universidade de ensino e pesquisa e, hoje, é entre as melhores do país e também da América Latina. Discursos de quem acompanhou aquele momento de luta e representante do Fórum das Seis completaram a programação. O texto da moção, na íntegra, está na página do Consul da Unicamp. O texto da Unicamp.